Primeiro pessoal, boa noite. Eu sou o André, se você nunca tinha visto o meu rosto. Ele não sabe confeitar, então vamos rir nas costas dele. Bora, André. Vai pra palhaçadinha que eu vou lá pra trás da câmera. Só que eu acho que o Chantilly tá duro, tá? Tá duro? É, mas eu tô aqui pra rir, não tô aqui pra ensinar. Bora. É verdade. Vocês têm que me falar se tá duro ou não. É, tá duro. Gente, ó, não tá bonito, mas uma coisa, ele tem que se agulhar nas pequenas coisas. Você tá vendo que ele não tá assim? Perfeito, André. Pega-te, galera, olha só. Não tá bonito o alisamento. É verdade, mas nós temos que se apegar às pequenas coisas, se eu não sou profissional da área. Você costuma alisar bolo? Nunca, André. André, tá ficando cada vez mais feio. Só uma vez por ano, né, André? É, uma vez por ano eu faço isso. Sabe por quê, André? Por quê, André? Porque você tá... Passa... Ó, mal encoste a espátula. Encontra bem pouquinho, quase nada. E gira. Dá uma hidratada, encosta quase nada e gira. Você tá tirando muito Chantilly. Ele já tá duro. Não tem outro segredo, André. É passar a espátula quente e girar e quase não encostar no bolo. Tá. Tá bom. Onde é que tá o teu erro aí? É que o Chantilly já foi duro pro bolo. Entendeu? Senão você já tinha acabado esse bolo com o pé nas costas. Já estaria perfeito. Mas aí você acha que eu deveria ter hidratado na bacia já? Na bacia. André, uma pergunta... Mas olha que legal. Ela poderia ter me corrigido. Mas agora vocês estão vendo o erro. E vocês sabem que vocês deveriam ter hidratado antes. E ninguém nessa live, dessas duas mil pessoas, falou André hidrata antes. Na verdade, eu não falei porque ele me ameaçou antes da live. Ele falou que se eu me metesse... É verdade. Eu falei, André, não se meta. Deixa o pessoal falar. Então, a culpa é de vocês. Mais uma pergunta de marketing. E a culpa é sua de você não ter falado André hidrata antes de colocar no bolo. André, deu uma melhorada? Deu muito, não é uma melhorada. Agora faz a esquina perfeita, que agora é o momento de nós rirmos. Ó, isso aqui ficou ruim. Isso aqui não pode ser assim. Eu sei. Mas o que você acha, André? Eu acho que se você vai arrumar isso aí, você vai ferrar com o resto do bolo. Eu deixava quietinho. Faz de conta que é um bolo rústico. André, agora eu vou fazer e vou fazer assim. Eu não posso parar. Correto? Respondam. Respondam. Vamos lá. E não é desse lado. Como é que é? Não é desse lado. Por que não? Tá errado. Por que que tá? De agora? Vai, trouxa. Vai desse jeito pra ver se sai. Então, vou fazer. Vem aqui desse lado aqui. Se tu é macho, vem desse lado que eu quero ver se vai sair alguma coisa. Gente, olha o que ele tá fazendo errado. Ah, não. Esse aqui ele tem que ver de perto. Ah, entendi. Não, não. Não entendeu nada. Vai. Entendi, entendi. Não, não entendeu nada. Não entendi porque você me sacaneou. Não te sacanei não, vai. André me sacaneou. Vai. Por que que André me sacaneou? Deixa eu mostrar de perto. Vocês não estejam vendo. Tá todo mundo vendo. Tão vendo? Claro que não vai sair. Por que que não vai sair? Deixa eu fazer atrás do bolo. Deixa eu ver se sai um pouquinho. É. Tá sem o caninho, pessoal. Então, se tá sem o caninho, eu vou ter que virar assim. Pessoal já se ligou. Agora pode ir lá. Agora pode ir lá. Pessoal já se ligou. O pessoal tá rindo. Tá errado. A execução do negócio. Corrijam. O pessoal tá rindo pra caramba. Ai, meu Deus do céu. Ele tá fazendo errado. Eu sei o que é. Ó. Mas eu não posso falar. É porque eu tava fazendo esse movimento, porque naquele que é o álcool serial, se você fizer parado, ele vai fazer uma bola. Não é isso que tá errado. Não é isso que tá errado. Não. E eu já tô fazendo. Então, vamos lá. Vai lá. Vai na fé. Não, pessoal. Tem que falar, porque vocês vão estragar meu bolo. Vocês corrijam. O que é que eu tô fazendo de errado? Vai. Então faz. Então para de falar e faz. O que é que eu tô fazendo de errado? Ó. Vira o prato, André. Tá muito parado. Aí. Eita, subiu. É, o Vanessa falou. Gira a bailarina, roda a bailarina. Vai relar no bolo. Isso aí. Vão me ajudando. Vão me ajudando. Posso ensinar onde tá o erro, André? Mas o pessoal não falou nada, André? Não. Eles não sabem o que eu quero dizer. Então tá. Vou ensinar. Eu acho que eu sei o que é, mas vai lá confirmar. Olha lá. Eu tô pensando. Ó. Presta atenção. Você tá fazendo assim, ó. Você tá vindo com essa parte aqui, lá no final e voltando. Eu acho que eles não estão. Eu acho que o pessoal tá respondendo. Deixa aqui. Agora a Vanessa falou. Movimento o braço. Ó. Isso aqui, ó. Você tá pegando, né? Aqui você tá fazendo correto. O que você tá fazendo? Você tá pegando essa parte aqui, puxando até o final e indo. Não precisa. Faz curtinho. Até porque já economiza pó. Ó. A Andreia falou que tá... Deixa eu ver aqui, ó. A Briana põe alguns deitados que ia ser legal. Ih, Rafa, eu fiz errado. É. E a Adriele perguntou qual é o valor. E joga o poliverso também. O pessoal disse que ficou lindo o teu polo. Gostaram, gente. E que você arrasou. Você consegue virar sem derrubar o morango, mostrar em cima? Aí, André. Gente, não sou confeiteiro. Sou do marketing, tá? A gente faz o que eu... Aqui é o que eu faço assistindo, né? Porque eu assisto muito. Mas, gente, conhecimento teórico sem prática é complicado. Vou falar aqui na frente de todo mundo. Senão depois o pau vai comer. Eu vou levar um pedaço pra casa pra ele comer depois. Não vai ficar aqui pra vocês comerem tudo igual vocês já da última vez no aniversário. Assuma a sua palavra na frente de todo mundo. Que você não vai comer esse bolo. Você, o Tom, come o bolo todo. E eu, aniversariante, não levo nada. Pode assumir esse compromisso na frente do nosso público. Se você não fizer, vou botar nos stories que tu não fez. Eu prometo que a gente só vai comer 80% desse bolo. Ah, é? É. Então tá bom. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Muito obrigado. Tamo junto sempre. Vou comer tudo. Até amanhã. Vou descer o cacete nela porque elas... Tá vendo, ó? Vocês vão de prova, né? Vocês estão de prova. E agora? Tchau. E aí